E aí gente, tudo bem? Eu sou a professora Luciana, estou aqui para trabalhar o componente matemática com as turmas de segundo a quinto ano. Ao meu lado, a professora Williane, nossa intérprete. A nossa aula de hoje tem como título Números em Toda Parte. Vamos ver do que se trata? Você já reparou que muitas coisas em nossa vida envolvem os números? Veja alguns dos muitos exemplos que temos. Olha só, o controle remoto da nossa televisão possui muitos números. O calendário que conta os dias do mês também possui muitos números. E um exemplo que não poderia faltar é o dinheiro, que está relacionado com muitas atividades do nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Viram a quantidade de exemplos que temos para falar que os números estão por toda parte? Vamos seguir? A principal função dos números é a de quantificar as coisas, ou seja, contar aquilo que for necessário à medida que as atividades que estão sendo realizadas exijam isso. Vamos ver um exemplo? Observe que através dos números podemos saber, por exemplo, a quantidade de pessoas de uma região. Outra função dos números é a de se classificar e indicar a posição de um objeto conforme uma ordem estabelecida. Esse exemplo eu tenho certeza que você já viu. Os números tornam possível saber qual foi a classificação em uma competição. Por exemplo, quem ficou em primeiro, segundo, terceiro, quarto e por aí vai. Agora ainda temos outra função dos números, que é a de medição. Podemos descobrir a distância entre duas cidades. Você conhece as unidades de medidas? Vamos relembrar algumas delas. Para medidas menores, usamos o centímetro, ou o metro. Já para distâncias maiores, usamos o quilômetro. Como unidade de tempo, temos segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, bimestres que correspondem a dois meses, trimestres que correspondem a três meses, semestres que correspondem a seis meses, anos, anos que correspondem a 12 meses e várias outras unidades de medidas que você conhecerá mais tarde. Já para medirmos o peso, usamos o grama ou o quilograma. Os números também nos possibilitam identificar as coisas. Por exemplo, quando você vai ao supermercado. Quase todas as mercadorias que você compra no supermercado industrializadas possuem um código de barras. Você já observou? O código de barras identifica esse produto. Os números nos fornecem dados e é através da leitura correta que somos capazes de interpretar o espaço em que vivemos. E agora, chegou a hora de pararmos para refletir sobre o conteúdo que foi apresentado na aula de hoje. Vem comigo! Nessa aula, vimos que os números estão presentes em nosso dia a dia. E agora, quero que você pense e responda. Em quais ações do seu dia você mais se depara com o uso dos números? Você acha que é importante saber a função deles em cada contexto? Depois de você pensar sobre tudo que trabalhamos na videoaula de hoje, é hora de realizar as atividades que estão no portal Conexão Escola. Tenho certeza que você dará um show de conhecimento. Ah, e se você tiver alguma dúvida, não se esqueça, pode voltar aqui e assistir novamente. Eu espero que você tenha aprendido muito. E não se esqueça, estamos aqui para contribuir com o seu processo de aprendizagem. Certo? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau!